Que este Natal e Ano Novo sejam mais do que confraternizações, porque todos os momentos em especial este Ano Novo deverão ser iluminados, abençoados e que os 365 dias sejam vividos na sua totalidade. A Funelaria Central deseja a todos os seus clientes e amigos um Feliz Natal e um próspero 2023.